Aqui é o Dique do Tororó, nós estamos aqui com jabutiz vagarosa, bikebook.com.br muraldebugarim.com.br Visite nossos sites e venha fazer esse pedal aqui com a gente É uma coisa linda, você pode vir a pé também, claro que aí você tem que vir de carro ou de ônibus Parar aqui perto e descer para dar uma caminhada aqui no Dique Para contemplar essas maravilhas que vocês estão vendo aí Muitos pombos, muitos patos e uma coisa ruim, o pessoal continua jogando lixo dentro da lagoa Isso é muito triste Daqui a pouco estavam ali os rapazes Coisa linda aí, dentro da cidade de Salvador, né? Parecendo que você está dentro da floresta amazônica Então tem beleza também dentro da cidade, agora a gente só pode ver se andar a pé ou de bicicleta Então visite aí o bikebook.com.br Muraldebugarim.com.br E vamos seguindo aqui em direção às sete portas Nas sete portas tem um senhor chamado Alfredo que vende livros usados E a gente às vezes vai lá comprar os livros e outras vezes vai para fazer doações a ele É uma pessoa muito amiga, muito doce e vive vendendo livros usados assim no chão Às vezes a gente encontra coisas muito boas lá, os precinhos são camaradas E é para lá que nós estamos indo agora de jabutis vagarosos Pedalando aqui pelas ruas da cidade Hoje só viemos em três Eu, Itana e Helena Orge Agora aqui E aí schon